Item 8, processo 48.500, 63, 61, 2012 e 5. Proposição das receitas anuais permitidas e das tarefas de sistema de transmissão associadas ao ponto de conexão na subestação Soterrita 2, 13069KV, sob a responsabilidade da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, conforme o contrato de concessão número 17 de 2009. Diretor Lato, doutor Divaldo Santana. Bom, esse aqui era um caso que poderia ir para o bloco, e não foi porque os processos já chegaram depois do prazo para o bloco, mas é bem simples. Aqui nós aprovamos uma resolução, cadê o número dela? Em que a gente incluía lá na subestação Santa Rita, Só um momento, eu tenho que achar aqui. Não, essa aqui não é a do módulo, essa aqui é diferente, é que nós imaginávamos antes que a data de entrada em operação dos reforços nessa subestação seria no segundo semestre de fevereiro. E fomos surpreendidos que os ativos já entraram em operação em 2012, e quando a gente fez as RAPs do ciclo 2012-13, não consideramos RAP para essa subestação. A CHESP solicitou que isso fosse feito, já tem inclusive o termo de liberação parcial dos ativos, a SRT concordou e eu também, portanto, a alteração da resolução 1395 é para incluir uma RAP para essa subestação Santa Rita 2, cujos ativos já estão em operação comercial. Não sei se a Procuradoria quer se manifestar. Então, já irei direto para o dispositivo. Diante do exposto do que conta do processo alistado, voto para a publicação de resolução homologatória que estabelece receitas anuais permitidas referentes aos transformadores alistados na subestação Santa Rita 2, suas específicas conexões, com vigência entre 1º de julho de 2012 e 30 de junho de 2013. E as tarifas TUSTE-RB e TUSTE-FR, com vigência também entre 1º de julho de 2012 e 1º de julho de 2013, associada a ponto de conexão da subestação Santa Rita 2, 69KV, conforme tabelas 1, 2, 3, da nota técnica, 0, 3, 0, 3, 0, 6 e 13. Por que é só esse período? Porque a partir do 1º de julho tem aquela RAP geral, aí vão ser estabelecidas as novas tarifas. É o voto. E em discussão? Em votação? Voto com relator. Também voto com relator. A ditadura decidiu, então, pela publicação de resolução homologatória, estabelecer receitas anuais permitidas, RAPs referentes aos transformadores 1, 2, mais as tarifas de uso de sistema de transmissão, conforme detalhado no voto do relator.